Oi gente, tudo bem? Estou aqui em Juiz de Fora, na Rua Marechal Deodoro, com a Avenida Francisco Bernardino, na frente do Hotel Centenário. Estou hospedada nesse hotel, procurei vídeo da frente desse hotel no YouTube e não encontrei. Estou te mostrando, você que vem para Juiz de Fora, eu estou ali, no terceiro andar, ali em uma daquelas janelas ali. E aí está aqui, à frente, vou até o Centenário, vou te mostrar um pouco da rua aqui, essa rua aqui, aí aqui, vem para cá, aí aqui tem uma estação de trem, mas essa estação de trem só passa trem de carga, não leva mais a ser ninguém. E aqui é a antiga prefeitura de Juiz de Fora, olha lá, prefeitura de Juiz de Fora, que agora é um museu. Aí atrás dessa tem um prédio enorme, que é a nova prefeitura, você pode observar, que é um prédio bem antigo, prédio histórico, está vendo lá o nome? Vou passar, vou atravessar a rua aqui, para poder te mostrar melhor. Entendeu? É um museu agora, mas hoje está fechado, ó, Museu Ferroviário. Está vendo lá a placa? Museu Ferroviário, na placa, ó. E ó lá, escrito Prefeitura, Juiz de Fora. E ali tem uma igreja, tem um relógio, o relógio está certinho, 10 para as 4. E atrás daqui desse prédio, é aí a estação ferroviária, e passa o trem de carga. E atrás desse prédio ali, ó, perto daquele prédio lá, um pouco antes, tem uma rodoviáriazinha pequenininha, e tem a prefeitura nova, que é um prédio novo, que aí agora não é mais aqui, né? Queria entrar no museu aí e tal, mas não vai dar para entrar, porque está fechado, e amanhã eu estou indo embora. E aqui tem vários prédios históricos, bonitos, vou mostrar mais um pouquinho para você. Ali tem a praça, tem gente ali fazendo pregação, estou passando aqui na faixa, né? E choveu agora, acabou de chover, né? Olha o quanto lixo foi recolhido hoje, por causa da, ontem, né? A eleição, né? Então, desde de manhã aqui. Olha quantos prédios históricos, bonito, aqui tem uma pracinha, tem alguém ali pregando, né? E olha que bonito. Todo lado tem muito verde, tem muito prédios históricos, afinal de contas, eu estou no centro, né? No centro de Juiz de Fora. Muito bonito, né? Uma arquitetura muito bonita, né? Aqueles prédios antigos, né? Hoje a arquitetura mudou muito, a gente não vê mais prédios nesse estilo, né? Mas isso aqui é a associação comercial, né? O prédio, né? E olha que bonito. Muito bonito, muito bonito, né? E aqui tem uma senhora pregando ali, né? Muito bonito, né? E aí, você gostou aqui da praça, desse regiãozinho aqui do Hotel Centenário? E você gostou? Eita, bati a minha mão aqui no celular sem querer. Ainda bem que ele está aqui no negocinho aqui, né? Mas desculpa aí. Tá bom? Se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like, faça um comentário e vem com a Dona Maria, se inscreva no canal. E aqui fica o meu abraço. Bem...